Então, a palavra é BH, A com tracinho em cima, VA. Isso se pronuncia como BAVA. Isso vai ser traduzido no nosso astrologês como casa astrológica. Porém, em inglês, a palavra house tem uma noção mais próxima à palavra em português de parlamento do que a noção de lar. Parlamento, no sentido de que tem várias coisas que acontecem ali que são, a princípio, desconexas. No português, a palavra que eu acho que fica melhor é pavilhão. Sabe quando você vai na Bienal e você vai no pavilhão A e tem um monte de editora e não necessariamente aquilo está muito conectado? Aí você cruza o rio sempre, você vai num outro pavilhão, você vai num pavilhão 2 e etc. Então, a ideia é o seguinte, tudo o que acontece de karma vai ser estocado em 12 gavetas kármicas. Como que ela vai ser chamada disso? Rashi. O Rashi guarda o conceito do karma e não como ele se manifesta na tua frente. Por exemplo, você pode falar a palavra manga na tua cabeça. Se isso na tua frente apareceu como suco de manga, como uma manga de plástico, ou como uma manga verde, ou como uma manga de uma camisa, relativamente ao conceito platônico manga, mora no Rashi. A manifestação dele se apresenta no Bava. Então, se você chega, digamos assim, num restaurante e você pede um suco de manga, você está se relacionando com um Rashi específico. Mas se aquele, entre aspas, se aquele suco de manga que você pediu cair na casa 6, ele provavelmente vai vir meio fermentado. Se ele caiu na casa 4, ele vai sair bem gostoso. Então, anota isso, por favor, que isso é um basicão de outros importantes. O Bava expressa como aquele conceito, aquela energia vai se materializar. E dentro dessa definição, não existem Bavas ruins por definição. Existem Bavas boas para determinadas coisas e Bavas ruins para determinadas coisas. A sexta Bava, por exemplo, que foi a que a gente citou, que tem a ver com o nosso Buda de hoje, em algum grau, ela é boa para você fazer coisas rotineiras, cotidianas. Então, se você está escovando o dente, se você está indo, digamos assim, caminhar, tudo aquilo que você faz todo dia, ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. E se você cumpriu aquela obrigação, você fica saudável. Se você descumpriu aquela obrigação, tem grande chance de você ficar doente? Isso vai morar na sexta Bava. Ok? Então, todos os tipos de funções terrenas, por exemplo, fazer compras, vai ter um Bava. Ir para a praia, vai ter um Bava. Ir para a praia trabalhar, vai ter um Bava diferente de ir para a praia namorar ou ir para a praia surfar. Quando você fala num signo, você vai ter a capacidade de falar mais ou menos assim. Determinados signos, rachis, expressam em determinados ambientes naturais. Então, a praia provavelmente ou vai ser câncer, ou vai ser peixes, ou algum outro tipo capricórnio, o que seja. Dificilmente uma praia vai cair num signo de touro. Ok? Então, lembra disso, Rachi representa o conceito de algo. O Bava representa a aplicação prática daquilo. Então, se eu vou na praia caminhar, é uma aplicação prática diferente de se eu vou pegar sol. Se eu vou a lazer ou se eu vou a trabalho. Sabe quando você entra num país e aí nos pergunta, você está a lazer ou está a trabalho, ou você está por razões médicas? Ele está perguntando qual é o teu Bava ali, qual é o teu motivo de estar naquele lugar fazendo, fazendo algo. Ok? Até aqui estamos bem e tranquilos. Agora, da mesma forma, quando a gente vai estudando os Grahas ou os Raches, a gente começa a falar, mas por que isso tem a ver com isso? E aí, atenção, que isso é muito importante para a gente começar a entender de outros. Imagina um pico de uma montanha, que cada um dos caminhos que você vai são substancialmente diferentes do outro. Por exemplo, vocês têm várias carinhas de zoom aqui na frente nesse momento. Ok? Todos eles representam, de alguma forma, um caminho diferente para o topo da montanha. Todos eles, de alguma forma, estão vivenciando o mesmo topo da montanha, nesse caso, assistindo essa sessão do Relógio do Carmo. Mas como cada uma dessas pessoas está subindo para esse lugar, está subindo por interpretações, por vivências diferentes. Então, tanto Graha, que a gente traduz como Astro, tanto Rache, que a gente traduz como Sigmo, tanto Bava, que a gente traduz como Casa, são grandes confusões na nossa cabeça ocidental de coisas que, aparentemente, a gente acha que não tem conexão. Até a gente começar a pegar um princípio que conecta todas aquelas coisas esquisitas, muitas vezes a gente não consegue entender por que aquele treco faz parte da Bava X ou da Bava Y. Então, até aqui, os Grahas, os Raches e os Bavas, eles estão, digamos assim, mais ou menos no mesmo tripé. Só que tem um aspecto importante do Bava, que a gente não está entrando nesse curso, mas é tipo todo um computador do Diotes, não só do Diotes, na visão grega, isso, né, árabe, etc, também tem um pouco, que é mais ou menos o seguinte, você multiplica fatores. Então, eu vou dar um exemplo. O fator 4 é associado à maternidade ou mãe, ok? O fator 9 ou 10 é associado à ideia de pai, dependendo se você está pegando um pai mais Sury ou se você está pegando um pai mais Saturno, ok? O que a gente está chamando de multiplicação de balas? Não é uma palavra muito boa, mas que seja. Quando você quer pegar a mãe do seu pai, atenção, 9 é o número do pai. Se você conta assim, 9, 1, 10, 2, 11, 3 e 12, 4, de novo, contando, o 9 foi contado como 1, o 10 foi contado como 2, o 11 foi contado como 3, e o 12, a décima segunda casa vai ser o seu avô, a sua, desculpa, a sua avó paternal. A mãe do seu pai vai estar representado pelo fator 12, que é 4 depois de 9. Isso só acontece, essa matemática só acontece nas balas, ok? E você pode ainda do tipo fazer, só para, digamos assim, a gente sacanear a cabeça, a gente quer saber, a gente fez do pai para a mãe do pai, a gente pode fazer do pai para a mãe do pai, e da mãe do pai para o pai da mãe, a gente pode fazer isso eternamente, a gente pode ir fazendo essas, entre aspas, somas, entre aspas, multiplicações, essas operações de translado de um pavilhão para o outro. Isso é muito comum. Por exemplo, a pessoa pede para você olhar, faz uma pergunta sobre o seu filho, ok? Ele pergunta sobre a esposa do seu filho, e você, digamos assim, não tem um mapa da tua nora, se é nora o nome certo, você pega a tua casa 5, que é do teu filho, você anda 7 da tua casa 5, que vai cair na 11, você vai olhar a casa 11 como sendo a esposa do teu filho, se for o primeiro filho. Vamos deixar a confusão por aqui. Então, esses processos, entre aspas, de multiplicação, anota aí, para ser filho, tem que receber nome. Se teve aborto e não sabe, se teve gestação, mas não teve nome, não conta com o filho. Só chega à existência aquilo que ganha nome, diz o Buda. Para você existir, você precisa ser nomeado, ok? Você precisa saber seu nome e sua função, mas isso já é um outro aspecto. A função, quem dá é o Júpiter, o nome, quem dá é o Buda, mas a gente chega lá. Então, esse é um grande problema, vamos fazer um outro exercício. Vamos pegar a sua mãe e vamos pegar a mãe da sua mãe. Vamos pegar a sua avó maternal. Ok? Então, você vai pegar a casa 4 e você vai somar 4 a partir da 4 e você sempre conta, inclusive, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4. Fica difícil a gente fazer isso em português, mas eu espero que vocês minimamente estejam seguindo. Então, da sua mãe, a sua mãe da mãe é expressa pela tua casa 7. Da sua mãe, o pai da sua mãe vai ser contado como 9 da tua casa 4. Do seu pai, a mãe do seu pai vai ser contado como 4 da sua 9. Eu sei que vocês já se perderam aqui. E do seu pai, o pai do seu pai vai ser contado como 9 da sua 9. Não importa que vocês tenham ficado perdidos aqui. O que importa é essas contas de adição ou essas contas de multiplicação ou essas operações de babas, elas não existem a partir dos rachas. Elas existem a partir apenas das babas. Ok? Então, existem conceitos primordiais e existem conceitos derivados. onde você sabe que o pavilhão... Eu gosto de chamar de fator. O fator 1 tem raiz de algumas coisas e depois você vai falar o 2 dá 1, o 3 dá 1, o 4 dá 1, o 5 dá 1 e essas coisas, gente, você fica louco batendo a cabeça na parede até isso começar a fazer algum sentido. Tá? Mas, quando a gente está começando a ter um diote um pouquinho mais, digamos assim, robusto, a gente vai sempre ter a seguinte pergunta. A minha casa 1 é regida por quem? No meu caso, é regido pelo Saturno. O meu Saturno rege a minha casa 1 e a minha casa 2 porque o meu ascendente é Capricórnio. Então, tem todo um diote de casas que depois que vocês já digamos assim, estão mais musculosos, é assim, como o meu Saturno está na 11ª casa, ele da 11ª casa para a 1ª casa vai dar uma operação que é 11ª, 12ª, 13ª, 1, é uma relação de 3 e para a 2ª casa é uma relação de 4. Isso, gente, fica uma doideira na cabeça de vocês que é a ideia de assim, aonde o regente está daquela casa? Isso é o ensino médio de diotes. Primeira coisa que a gente quer de diotes é do tipo assim, saber que cada casa tem um regente e cada regente está num signo e você acha que você está bem, você acha que você está salvo. Depois de um tempo você descobre que você tem que começar a fazer essas matemáticas do tipo, esse graha ele rege a casa tal e está a tal distância desse signo. Isso representa um fator. Essa palavra do ponto de vista da implicação do que a gente está conversando é a melhor tradução para bava porque ele permite a ideia de multiplicação de soma também. então quando a gente está falando de bavas a confusão fica muito maior do que quando a gente está falando de signos. Mas isso abre uma porta para dentro do diotes que é o pensamento do diotes é multiplicativo. Ele é algébrico. Você do ponto 1 pula para o ponto 3 do ponto 3 você pula para o ponto 8 do ponto 8 você pula para o ponto 15 do ponto 15 você pula para o 30 que seja. E cada um desses saltos é uma operação algébrica. Cada operação algébrica disso você soma um fator que é uma casa. Isso permite você tanto ir para trás quanto para frente em termos do tipo o teu filho do teu filho do primo do teu filho você sempre digamos assim a partir de um ponto você pula por um outro fator você pula para outro ponto. Isso é a parte simples do conceito de balas. Tem um outro aspecto que é um aspecto mais prático que é como que você define uma casa e vão ter três formas como uma casa é definida. Onde um signo é igual a uma casa é chamado de sistema signo igual a casa. Então tudo que está em Ares está na casa Ares. Isso acontece bastante no formato do sul da Índia com facilidade. Esse formato é muito bom para quando o tempo é importante mas o local não é importante. Fatores globais e etc. Se você quer digamos assim ver o que vai acontecer nesse momento do tempo no planeta Terra essa é a forma de Vishnu de Shiva de Deus ver o karma ele não vê o sol fazendo sombra na Terra ele vê o sistema solar e a sombra não tem importância. Existe o sistema que a gente usa que é onde a sombra faz toda a diferença que é que a latitude é incorporada na conta e esse sistema se você nasceu no verão ou no inverno as casas elas são entortadas e esse é chamado de sistema de casas desiguais que é o que a gente usa no geral para ver o mapa natal. Existe um outro sistema que são casas igual a 30 graus então por exemplo se você tem no teu mapa o Chandra 10 graus de um signo de 20 graus do signo anterior 20 não desculpa 10 graus vai dar 15 de 25 graus do signo anterior até 25 graus de onde o signo do Chandra está suponha que seja Ares vai ser a casa 1 do Chandra do 25 de Ares ao 25 de Touro vai ser a casa 2 a partir do Chandra e esse tipo de casas iguais a 30 graus ele é muito utilizado para você analisar um mapa a partir de um grau quando você está vendo o Dasha etc e tal agora que vocês estão suficientemente desesperados do tipo não estou entendendo nada isso é impossível não tenho a menor chance e etc relaxa isso é um processo onde a gente tem vários níveis de aprender sobre casa ok da mesma forma como a gente tem vários níveis de aprender sobre graus da mesma forma como a gente tem vários níveis de aprender sobre rachas o que é importante a gente saber aqui a forma como a gente estuda o relógio do karma dos mapas pessoais envolve a noção de casas desiguais isso vai ser chamado de porfírio mais ou menos ou de shiripati isso eu gostaria que vocês anotassem o sistema de casas que a gente usa seja no praganata hora ou seja o que seja pra ver mapas de pessoas que nasceram no planeta terra pra avaliar esse tipo de coisa é um lugar que o sistema de casas desiguais ou porfírio ou shiripati ajuda a gente a fazer diferenças porque a sombra faz diferença porque a relação do sol com a terra tá diferente se você só anotou isso do vídeo de hoje esse é o ponto digamos assim a aplicação prática básica da gente mesmo que você não esteja entendendo o que significa você só anotou e decorou fechamos o caos das casas que você devemos